Salve galera, hoje trago um vídeo pra vocês trazendo o Ark Survival Sender do Rodando e várias qualidades diferentes E no final também vou trazer a configuração que eu estou jogando ele atualmente Então confere aí como ele foi gravado Todos os vídeos foram gravados com a seguinte configuração Processador i7-13700K, placa de vídeo RTX 3080, 32GB de RAM DDR4, tudo numa placa-mãe Z690 Plus Vale lembrar que esses vídeos foram gravados no single player Ou seja, você jogando em um servidor dedicado terá mais FPS Porque você tem que rodar o servidor quando você está neste modo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.